A geração de empregos e o crescimento da economia brasileira foram alguns dos temas tratados na Comissão-Geral no Plenário da Câmara, sugerida pelo líder do PSD. Rogério Rosso reforçou que a participação de forma espontânea do ministro da Fazenda mostra a responsabilidade do governo e do legislativo em tratar de temas importantes para a sociedade. Dada a natureza da nossa função como representante do povo brasileiro, nós não podemos nos omitir ou nos calar num momento tão crucial para a economia brasileira. Confesso a vossa excelência que tive dificuldades de encontrar um indicador positivo, um resultado positivo da economia brasileira nesses últimos nove ou dez meses. Nesse sentido, ministro Levy, e dentro desse debate que precisamos fazer no Congresso Nacional, onde a presidente Dilma manda para casa a criação da CPMF, a DRU, a repatriação de recursos do exterior, fora as outras medidas, absolutamente difíceis de ser enfrentadas do ponto de vista social, fica sempre a pergunta, senhor ministro. O que o ministro Levy tem para nos dizer do emprego, da competitividade dos nossos produtos? Levy ressaltou ter confiança de que as respostas para as questões levantadas estão no próprio legislativo. O importante para a gente evitar a perda do emprego é a gente reagir rapidamente com o que é necessário. Eu tenho confiança que se a resposta for rápida de diversas medidas que, como o senhor mencionou, são talvez difíceis, mas são indispensáveis essas medidas que foram enviadas para as casas legislativas. Se elas puderem progredir, ter sucesso, eu acredito que a resposta em termos de criação de emprego se dará rápido. Para o deputado, uma nova condução da política econômica deve contribuir para o crescimento do país e para o aumento da geração de empregos. Em resposta às críticas feitas ao ministro, Rogério Rosso lançou o movimento Muda Levy. Diferentemente daquele coro de ontem, da CUT, o meu coro é Muda Levy.